Gente, olha só, olha o piolinha aqui mordendo o couro cabeludo dela, olha ele já saindo, gente Tá vendo, ó? Então tem piolinha aqui nessa cabeça, só que a gente vai eliminar, olha como é que ele é rápido E isso, gente, ele procria muito rápido também, colocando as suas lenjas Então a gente vai eliminar esse piolho, olha só como é que ele tá aí, querendo sair, gente, querendo fugir E aqui na cabecinha tem muito mais, e eu vou tirar aqui, gente, chega a dar uma pena Porque eles ficam mordendo o couro cabeludo, ó, olha aqui, o couro cabeludo da criança, né? A criança fica desesperada, fica coçando, e realmente a gente vê a criança sofrendo, né? A criança dormindo, coçando, a cabeça sem parar, então a gente vai eliminar isso aí da criança Gente, vocês vão ver que a criança vai dormir tranquila, num sono da paz Oi, gente, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô abrindo um quadro, se liga na dica Vou passar pra você um segredo infalível que vocês vão passar aí na cabecinha da criança de vocês E até mesmo a sua, né? Porque a gente não está protegido disso, né, gente? Que é o quê? Eliminar de vez o piolho E outra, gente? E aí a gente gasta produtos caros e não resolve Então a dica que eu vou dar pra vocês, gente, é bem baratinha Vocês conseguem comprar esse produto aí por R$2,00, olha só que maravilha, né? E vai eliminar, gente, como assim eliminar? Vai eliminar todos os piolhos da cabeça da criança Eu falo criança, mas também serve pra adulto, né, gente? É porque criança tem mais facilidade de pegar por causa de escola Brincando com outras crianças que também tem piolinho, né? Então por isso que eu me refiro à criança, mas também serve pra adulto, tá? Então vou mostrar aqui pra vocês aqui, gente Não adianta, eu sempre falo isso nos vídeos, quando eu tô ensinando Não adianta vocês adiantar o vídeo pra poder querer saber do produto Vocês podem até saber do produto Mas se vocês não fizer a dica que eu vou passar pra vocês Passo a passo, não vai adiantar E aí vocês vão voltar e vai falar assim Eu fiz e não resolveu Aí vão achar que é culpa minha Não, não é culpa minha porque eu tô mostrando pra vocês aqui o passo a passo, tá? Então fica comigo aqui até o final, galera Que eu vou mostrar pra vocês Não vou enrolar vocês E vou mostrar pra vocês aqui como eu vou fazer pra poder eliminar o piolho, tá bom? E isso, gente, olha só o produto que a gente vai usar Olha aqui Detergente, tá vendo? O detergente, ele vai matar E eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer isso Vai matar o piolho de vocês, gente Em 10 segundos Olha só 10 segundos Você botando aqui vai matar esse piolho aqui, gente A gente vai ter que exterminar ele Porque a gente não aguenta mais E que tadinha Nem as crianças aguentam Olha, gente Antes de eu colocar na cabeça da criança esse produto Eu vou mostrar pra vocês que realmente Eu já até deixei aqui uma toalha aqui separada Realmente esse produto, ele mata Ele mata, ó, em coisas de segundo Esse piolho aí, ó Ele vai morrer Ele vai morrer E vocês vão ver, gente Ó, já morreu Morri Ele já morreu Uns 10 segundos Quando o piolho morreu E a criança de vocês vai estar livre desse piolinho Dessa praga, né, gente? Que isso daí é uma praga, né? Que quanto mais a gente tira, mais voltam Então eu vou mostrar pra vocês O que que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos lá Aqui, gente Vamos separar aqui Vou separar em 4 mechas Pra poder a gente fazer esse procedimento Daqui a xuxinha, amor Gente, eu não estou fazendo na minha filha Porque eu já tinha feito E aí, galera Realmente funcionou na minha filha E por isso que eu tô trazendo aqui Esse vídeo pra vocês Então não adianta fazer nela Porque eu já fiz todo o procedimento E vocês não iam ver O piolinho E achar até que era mentira, né? Então eu gosto de Mostrar pra vocês aí Exatamente E provar pra vocês Que realmente Existe o piolinho E funciona o produto Na cabeça aí da criança, tá? Então por isso Que eu não estou fazendo com a Maísa Porque eu já tinha feito E super que deu certo Que eu vi, gente Essa dica maravilhosa Peraí Que eu vi Essa dica maravilhosa Tá? E eu testei na Maísa Super deu certo Então eu tô compartilhando Com vocês aí Essa ideia aí Gente, pra vocês fazerem aí Vocês também vão ver Que vai dar certo Mas tem que ser passo a passo Tá? Gente, eu sei que vocês vão perguntar Mas aí eu não tenho O detergente de coco Eu tenho aqui O amarelinho Transparente Gente, pode ser qualquer um Tá bom? Pode ser qualquer um Que ele vai fazer O mesmo efeito Aqui eu separei As mechinhas, gente Pra vocês olharem Aqui, ó Aproxima aqui pra mim Pra eles verem Ó Vai colocando, gente O produto na raiz Do cabelo Tá vendo, ó E nem precisa É... Molhar o cabelo Umedecer o cabelo Porque o próprio É... Detergente vai fazer isso, gente Ó Tá vendo, ó Já fiz aqui Aqui eu vou tirar também Aqui de novo Que eu fiz assim, gente Colocando A mechinha Pra vocês entenderem Pra gente fazer De mecha em mecha Tá? Ó Vem no couro cabeludo, ó E vem passando, ó No cabelo da criança, ó Vai novamente Passando aqui Porque o piolinho Ele corre rápido Mas Com esse produto aqui, gente Ele pode correr Até pra China Ele pode correr Pra China Que o produto Vai pegar ele Vai matar ele Em 10 segundos É incrível Essa dica, gente Pode fazer aí Na casa de vocês Com 2 reais Vocês vão É... Ter um produto Que vai eliminar Eliminar O piolho Da cabeça da criancinha Faz assim pra mim Isso Ó Tá vendo? E assim a gente vai fazendo No cabelo todo, gente No cabelo todo Pronto, gente Terminei aqui, ó De passar todo o produto Aqui na raiz do cabelo No couro cabelo dela Tá vendo, ó Agora, gente Eu vou mostrar pra vocês Outra dica Infalível Que eu falei pra vocês aí No início do vídeo Pra vocês não pularem, né Pra poder vocês entender O porquê Eu tô fazendo esse vídeo Aqui pra vocês, tá? É... Aqui, gente Eu vou passar o produto Aqui na extensão aqui Do cabelo Por quê? Porque aqui já matou O piolho Aqui já matou o piolho Mas conforme o cabelo Vai crescendo, né Aquelas lêndias antigas E também as novas Vão ficar aqui E aí Como tirar Muitas mãezinhas Fica na dificuldade Falando assim Tá, já resolvi o problema Já matei o piolho E agora? O que que eu faço Com a lêndia, né? Então Pra você eliminar Essas lêndias Que fica, gente Fica aqui grudada Não sai de jeito nenhum Parece que é uma cola Super bonde, né Parece que o piolho Né, cola aqui Essas lêndias Com uma cola bem forte Que não sai de jeito nenhum Então Esse produto aqui, gente Ele vai amolecer Essas lêndias E aí Você vai fazer Um outro passo Que eu não vou falar Aqui nesse vídeo Eu vou falar Num outro vídeo Já vou fazer até hoje Vou fazer hoje, gente Pra vocês verem Vou fazer isso daqui Mas eu não vou lançar Essa dica nesse vídeo Porque senão vai ficar Longo demais, tá? Já tá até longo Me desculpa aí, galera Mas isso daqui Vai resolver o problema De vocês, tá? Então fica sabendo, tá? Já dá bastante like aí Porque eu vou trazer o outro vídeo Pra vocês Pra eliminar Essas lêndias Que não saem, gente Por isso Que eu vou passar agora Esse produto Aqui nas pontas Que ela vai dar Essa amolecida, né Ela vai tirar Essa cola Ela vai amolecer Essa cola Que os piolho Põem na hora De produzir as lêndias Entendeu? Então agora Que eu vou Passar aqui Até as pontas Deixa eu ver aqui Pra mexer aqui Isso aqui vai amolecer Essas lêndias Tá vendo? Vai amolecer Essas lêndias Isso aqui vermelho, gente Que vocês estão vendo É uma tinta Que ela passou No cabelo, tá? Por isso que tá saindo É uma tintazinha Que ela passou Que agora tá moda, né Das criançadas E por isso que vocês Estão vendo o vermelho, tá? E aí a gente vai assim, ó Misturando Passando por toda Extensão do cabelo Até as pontas Ó Que isso é importante Por quê? Porque ela vai tirar Aquela cola Que a lêndia gruda Aqui nos fios E não sai de jeito nenhum, né? O cabelo da criança Cresce Mas a lêndia Vai descendo Porque ela não solta Então, gente Esse procedimento Que eu tô passando Pra vocês É essencial Eficaz Vai resolver Deixa eu até colocar Mais um pouco aqui Vai resolver O problema aí De vocês aí Em relação aí O do piolho Vocês já viram Que com certeza Aqui já morreu Né, gente? Agora tá vendo aqui Agora pra amolecer Essa lêndia, tá? E agora Eu vou aqui prender Pra amolecer Aqui essas lêndia Eu vou prender Me daí, produção Eu tenho produção, gente E aí agora Eu vou passar aqui Esse plástico Aqui em volta Esse saco plástico Em volta Da cabeça da criança Se vocês tiverem Uma touquinha térmica, tá? Pode colocar Aí deixa aqui Pelo menos Assim uns três minutinhos Gente Só uns três minutinhos Pra poder Abafar aqui Pra ser mais rápido De amolecer Essas lêndiazinha E aí eu vou vir Com vocês Né, depois No outro vídeo Como tirar As lêndia, gente E vocês não vai ter Mais problema Fazendo essas dicas Que eu tô passando Pra vocês Não vai ter problema Nenhum, tá? E aí eu volto Com vocês, gente Pra poder retirar Esse produto Da cabeça dela Tá bom? Pronto, gente Já tirei a touquinha Agora eu vou lavar Esse cabelo Assim, quanto assim A cabecinha aqui pra cima Pra não Não ficar caindo O produto No rostinho da criança, né? E aí, galera Vocês, depois Que vocês lavar Tirar bastante O produto Da cabeça da criança Vocês passam O condicionador Por quê? Porque esse produto Ele tira todo O pH do cabelo E aí Deixa ressecado Entendeu? Então se vocês Somente Passou o produto Lavou E não colocar Nenhum condicionador O cabelinho da criança Vai ficar ressecado Entendeu? E aí depois Que você passar Esse condicionador Você vem com o pente fino Retirando Né? Os piolinhos mortos Que estão aqui Na cabecinha Isso tudo Eu vou mostrando Aí pra vocês Agora, gente Agora, gente Eu vou colocar aqui O hidratante O hidratante O condicionador hidratante No cabelo dela Tá? Ele é óleo de ricino Tá vendo? Eu amo Esse condicionador Porque ele Ele dá um brilho Imenso No cabelo E realmente Aqui vai precisar Por quê? Porque que o Detergente Ele Vai ressecar o cabelo Da criança Né? Por causa que ele tira Né? Todo o pH Que ele faz Essa limpeza total Então é muito importante Aqui você Hidratar esse cabelinho Tá? Se vocês quiserem Também fazer Uma hidratação Mais profunda Usando creme De massagem Vocês também Podem fazer Tá? E aí Vai facilitar Também na hora De a gente Pentear Com o pente fino Né? Porque aí Ele vai estar Mais hidratado E na hora De a gente Passar o pente fino Ele vai sair Mais rápido Tá? E a dica Que vocês vão Ter que fazer Que é comprar Esse pente Aqui gente Tem que ser O pente fino De piolho Mas tem que ser O de ferro Não adianta Vocês comprarem O pente Daquele que é Plástico Que não vai adiantar Tem que ser de ferro Esse daqui É um pouco mais caro Mas vale a pena Que vocês vão ver A solução Do problema de vocês Sendo resolvida Tá? Colô no branco aqui Pra vocês dar uma olhadinha Gente Que quando eu For passar Esse pente fino Aqui na cabeça Da criança Aí vocês vão ver Que realmente O piolho Está morto Tá? Olha aqui Vem cá Olha só Falando aqui Em piolho Olha aqui Tá vendo? Lavei a cabeça dela Hidratei Como vocês viram Olha aqui também Olha aqui Olha isso aqui Mortinho Gente Pequenininho Tá vendo? Bem pequenininho Tem mais não Ah aqui Olha gente Gente Esse produto Funciona de verdade Se vocês fizerem Passo a passo Olha Fez o passo a passo Vocês vão ver Que vai dar super certo Aí na casa de vocês Tá bom? E agora aqui Gente Vocês veem Ó Levemente Do começo Ao fim Olha isso aqui Traz aqui Pra dar uma olhadinha Vou colocar ele aqui E olha só Olha a quantidade De piolho Morri Tá vendo gente? Isso traz muita doença Aí pras crianças Né? Traz muita Né B? Traz muita doença Pra criança Traz uma anemia Profunda Gente Porque eles ficam aqui O dia inteiro Sugando a criança Às vezes você tá Com uma criança aí Ó Desanimada Triste Né? E aí você fala assim Nossa Meu filho tá ali Quietinho E não sabe O que que é E aí É o que? Uma anemia Porque eles estão aqui O tempo todo Sugando a cabeça Dos filhos de vocês Então gente Terminou esse vídeo aqui Corre Vai lá Faz essa dica aí Que eu tô dando pra vocês Pra poder acabar aí Com esse problema Na cabecinha da criança Tá? Outra dica também Que eu vou dar Maravilhosamente aí Pra vocês Gente Que eu já vou passar Aqui pra vocês Vai ser infalível Pra poder Ele não voltar mais Porque tem criança Que ela tem sangue Ótimo, né? Pro piolho voltar, né? Parece que tem doce Já ouviu falar assim Nossa A cabeça da minha Da minha filha Só vive com piolho Parece que ela tem doce, né? Então esse produto Que eu vou passar pra vocês Essa dica, né? É pra vocês Dar pra criança Pra que ela venha tomar E não venha ter mais facilidade Também de pegar Olha aqui Mostra aqui Ó, gente Olha aqui Olha só Olha E não estava dando Pra ver Eles assim, gente Olha aqui Um Em cima do outro Esses vermelhinhos São alêndia E olha quantos ficaram aqui Também Tá vendo? E, gente Outra dica Também maravilhosa Aqui eu já acabei De fazer isso aqui No cabelo dela Outra dica maravilhosa Terminou de fazer isso aqui Lava Aonde O seu filho dorme Lava aquele lençol Lava lá A fronha Lava também, gente A toalha Antes De você ter feito Esse procedimento Por quê? Porque o seu filho Dormiu lá Então o piolho Quando a criança Tá dormindo Ele sai Entendeu? Então ele fica ali Só esperando a criança Voltar Retornar Pra poder ele Agir novamente E colocar mais lençol Então é muito importante Pega essa coberta Né? Esse lençol Bota, gente Numa vasilha Com água fervendo E deixa, gente Vocês vão ver Que eles vão morrer E aí vai eliminar também Né? De eles voltarem E crescer mais ainda Entendeu? Então isso daí É uma dica bem legal Aí pra vocês Não adianta também Tudo é um passo a passo Por isso que eu falei Pra vocês, né? Que é importante vocês Ver o vídeo até o final Porque cada dica É valiosa Pra vocês fazerem Aí na casa de vocês Tá? Vou dar também Uma dica extra Pra você Antes de falar Dessa daqui, gente Vê aí no pediatra De vocês aí Uma vitamina Aí pra vocês Dar pro filho De vocês, né? Porque Tipo Quanto mais tempo A criança Fica com piolho Mais tempo Dela ter a tendência Aí de ter Aí uma anemia Então é muito importante Você consultar o pediatra Do teu filho E pedir aí Uma vitamina Pra criança Tá? Outra coisa também Que vocês vão consultar Aí com o pediatra A gente não sai tomando Tá? Se teu filho Nunca tomou Se o pediatra Nunca tomou Se o pediatra nunca passou Não sai tomando Mas se ele passou Terminou de fazer Todo esse processo Que eu tô falando Pra vocês Gente Dá esse remédio Aqui, ó Ivermectina É muito bom Gente É muito bom Porque ele também Vai ajudar O piolho Não se manifestar Mais aqui Tá? Então esse remédio Eu acho que tem Muita mãezinha Que já conhece Esse remédio Aqui Gente Vai aprovar Eu tenho certeza Que muitas vão Colocar aí no comentário Já usei E ó Beleza, tá? Então se vocês fizerem Esse procedimento Que eu passei pra vocês E passando no pediatra O pediatra Autorizar A criança de vocês A tomarem Faz isso, gente E pronto Vocês vão ver, ó O tempo que tua criança Não vai ter mais piolho Tá bom? Então é isso, galera Essa dica que eu passo Pra vocês Pelo amor de Deus Não sai dando remédio Sem consultar o médico De vocês Pra depois ele falar assim Nossa Eu fui no canal da Beth Beth me indicou E a minha filha Teve reação Não Eu tô mandando vocês Ir lá no pediatrinha Da criança, tá? Perguntar se a criança Pode tomar, tá bom? Então é isso, galera Eu espero muito Que vocês tenham gostado Já Vou fazer aqui, gente Vou secar esse cabelo E vou fazer aqui O próximo vídeo Hoje mesmo Pra vocês verem Como eliminar Essas lêndia aqui, ó Como eliminar Essas lêndia Que ficou grudada, ó O piolho A gente já tirou Mas as lêndia Olha aqui, ó Tá vendo? Tá dando pra ver? Tá? Então As lêndia não saem E aí O que que acontece? Muitas mães reclamam Que a lêndia não saiu O piolho morreu O piolho foi embora Mas a lêndia tá aqui Então nesse vídeo, gente Que eu vou fazer Depois desse daqui Eu vou ensinar vocês A tirar essa lêndia aqui E aí você vai ver Que tanto você Quanto o teu filho Vai amar essa dica aí E vai poder fazer Um penteado super legal Que não vai aparecer mais Essas lêndia aqui No cabelo do filho de vocês Tá bom? Espero muito que vocês gostem Desse vídeo, tá? Se vocês gostaram Dá bastante like aí Compartilha esse vídeo Com os amigos Tá bom, galera? Compartilha esse vídeo Aí com os amigos Tá bom? E é isso, galera Um beijo Enquanto vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau